Moradores do Jardim Santa Rita, que moram no entorno de uma erosão, terão que deixar as casas. A área está sob alto risco por causa da chuva. Quem explica melhor é Lívia de Oliveira, que está lá e vai trazer as informações ao vivo. Boa tarde, Lívia. Olá, Diogo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Há muitos anos, há mais de 10 anos, os moradores daqui reivindicam alguma providência nessa erosão que nós vamos mostrar agora. É um buraco enorme, houve rompimento de tubulações aqui muitos anos atrás. Com o rompimento desses tubos, a água foi infiltrando, essa erosão foi aumentando. De vez em quando também, quando chove demais, tem o esgoto aqui da Sanepar, também transborda um pouco, vaza aí para dentro da erosão. Os moradores estão muito preocupados e no início deste ano, no dia 3 de janeiro, nós estivemos aqui. Quando nós estivemos aqui, ainda era possível um dos moradores aqui dessa região passar por esse trechinho aqui de carro. As casas que vão ser interditadas, são seis casas, elas ficam bem aqui, no fundo da erosão. Então, aqui a gente está vendo o fundo dessas casas, né? Que ficam... o portão de entrada dessas casas fica lá na rua Ébano. Então, aqui nós estamos no fundo e essa erosão está chegando cada vez mais perto do fundo dessas casas. Eu me lembro que no início de janeiro, eu até gravei uma passagem, um texto aqui na frente, mostrando que havia aproximadamente 4 a 5 metros entre a erosão e o fundo daquela casa ali. Agora a gente vê que são 2 metros aqui no máximo, então a erosão já avançou bastante. Nós ouvimos o secretário de defesa social, que já esteve aqui, avaliou a situação, o Luiz Carlos Deliberador, e disse que neste momento a prioridade é resguardar a vida desses moradores. Vamos ouvir. Nós vamos lá apenas interditar a área, depois tem outras secretarias que vão participar. E a secretaria de óbvio vai fazer o projeto do local, para fazer o aterramento e fechar o local. Então, demora-se um pouco até fazer o projeto, arrumar dinheiro, a verba, a licitação e tudo mais, a respeito disso aí. Mas, na verdade, o mais rápido é interditar aquela área agora, né? E avisar os moradores que pode, de repente, a casa cair lá para dentro e acontecer um desastre para falecer alguma pessoa. Então, preservar a vida agora, em primeiro lugar. Depois, as outras medidas vão ser pelas outras secretarias. Inclusive, tem o Ministério Público junto aí. O problema é que as famílias estão desesperadas. Elas receberam esta notícia, foram pegas de surpresa e muitas estão pensando aí para onde ir, como ir, para onde levar os móveis. É o caso do Tales Fernando, que mora nessa casa, que fica bem aqui atrás da erosão. Tales, o que vocês pretendem fazer? Não, até agora a gente não sabe, porque acordou com a notícia que a gente ia ter que sair da casa da gente, mas vai para onde? Vai sair, mas vai para onde? Eles querem que a gente saia da casa da gente, mas eles têm que dar uma solução para a gente, porque... Eu tenho família, eu tenho dois filhos, minha esposa que mora comigo, mas onde eu vou pôr eles? Eu não tenho lugar para ir, entendeu? Então, eles vêm interditar a minha casa, mas me dão uma solução para onde ir. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, as secretarias municipais estão trabalhando em conjunto para tentar encontrar uma solução para essas famílias. E nós conversamos hoje também com o secretário municipal de obras. Ele disse o seguinte, que eles vão fazer um projeto para tentar consertar aqui essas tubulações, para tentar aterrar aqui essa erosão. Esse projeto, ele deve levar no mínimo um mês para ficar pronto. Depois desse projeto, tem uma fase de orçamento, que daí leva no mínimo mais um mês. E depois desse orçamento, tem a licitação, que dura aí em torno de 90 dias. Então, calculando por alto, para essa obra aqui começar, seriam necessários no mínimo seis meses. E para essa obra, depois de iniciada, ficar pronta, provavelmente mais uns seis meses. O secretário de obras não soube afirmar, mas ele disse que é uma obra complexa, é uma obra cara e é uma obra longa. Então, ainda seriam necessários recursos que o município, nesse momento, teria que levantar. Portanto, esses moradores, eles ficariam desalojados por um tempo aí, por enquanto, indeterminado. Lívia de Oliveira, para o Jornal Tarobá. Muito obrigado, Lívia, pelas informações. Pode parar com tudo isso daí. Pode parar com todo esse lenga-lenga, essa balela de seis meses de licitação. Me desculpe a franqueza, até mesmo o palavreado, no Jornal do Almoço. É inadmissível o que nós estamos vendo. A TV Tarobá está denunciando esse caso há quantos anos e ninguém teve a dignidade de fazer nada. Essa licitação, pelo menos o projeto já era para estar pronto. Por mais que não tivesse dinheiro para executar, o projeto era para estar pronto. Agora vão retirar as famílias por seis meses, né? Se tudo der certo, porque licitação pode ter recurso, daí o negócio para de vez, pode parar. Isso daí é conversa para boi dormir, ninguém vai fazer nada disso. O correto aqui, sabe o que que é? Atenção, senhor prefeito Marcelo Berinati. Já que até agora ninguém fez nada, vamos acionar primeiro o Ministério Público. Prevaricação nesse caso. Prevaricação nesse caso. Agentes públicos no exercício da função foram alertados de um problema seríssimo e não tomaram providências. Na minha opinião, todos esses moradores deveriam entrar com o recurso imediatamente, através da justiça, contra a prefeitura, pedindo o quê? Indenização. Isso daqui não se trata apenas de um caso de força maior provocado pela natureza, não. Esse problema vem se arrastando há anos. O problema foi comunicado, os agentes públicos prevaricaram. E isso se agravou a ponto do cidadão ter que deixar a própria casa. Isso merece, antes de tudo, uma indenização. E por causa dessa indenização, esses agentes públicos que falharam devem responder na justiça também, por não terem agido quando deveriam ter agido. Desrespeitando não só a questão de uma necessidade, mas da dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental que está na nossa Constituição que deixaram de lado. Agora, senhor prefeito Marcelo Berinati, joga fora esse papinho aí de seis meses. A chama o secretário de obras do senhor e fala o seguinte, situação de emergência. Isso daqui é uma obra que merece algo emergencial, algo para ser feito imediatamente, já que pessoas estão desalojadas. Existe o risco de desabamento e pessoas podem morrer. Vivem decretando emergência por um monte de coisas. Decreta emergência por causa disso daí, é possível decretar especificamente de uma região, de um local. E daí você acelera alguns processos, como por exemplo, de licitação. Pode comprar direto, pode mandar fazer direto, com cotação simples de três empresas, por exemplo. E a gente evita essa espera de 90 dias só da licitação, por exemplo. É inadmissível o que estão fazendo. Parece que não sabem fazer. Não sabem fazer. Ou então, estão de muita sacanagem. Pode? 她. Comunica. Para alguma coisa. Bola. 실a.